Mais notícias pra você que no programa do Tanilo, 101 pessoas foram presas, envolvidas, em rinha de galo, aqui no estado do Paraná. Os detalhes, pra você, aqui na tela do programa do Tanilo. A Polícia Ambiental do Paraná flagrou uma rinha ilegal de galos que funcionava na cidade de Palmas, no interior do estado, neste fim de semana. No endereço, mais de 100 pessoas participavam da briga de aves. Após investigação, policiais foram até o local da rinha e deram voz de prisão aos 101 envolvidos, que foram abordados e identificados. No local, a polícia encontrou 112 galos vivos e outros 5 animais já mortos. Uma espingarda calibre 36 e munições foram também apreendidas. O objeto pertenceria ao gerente da rinha, que foi levado para a delegacia de Palmas, onde foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Os detidos foram encaminhados à sede da Polícia Militar de Palmas, onde foram elaborados os 100 termos circunstanciados de infração penal e 101 autos de infração ambiental. As multas totalizam 229 mil reais. Na sequência, eles foram liberados. Apenas o gerente da rinha de galo permaneceu preso.